Taís Arbex, agradecendo a sua participação. Taís, eu agradeço também a de todos os nossos analistas que nos ajudaram a caminhar pelo Prime Time desta quarta-feira. E agradeço você também de casa que nos assistiu hoje, num horário um tanto diferente, por conta de tanta notícia que surgiu, mas agradeço muito a sua presença, a sua audiência aqui no nosso Prime Time e ao longo de toda a programação da CNN Brasil. Desejo a você boa noite e, claro, a você também, Roberta. Boa noite e obrigado. Boa noite, Márcio. Obrigada. Até amanhã. Encerramos, então, assim, a edição desta quarta-feira do CNN Prime Time. Esta é a CNN, a maior do mundo, líder em independência. Boa noite. CNN Prime Time. Apoio. BRF. Nossa parte pelo todo. Que saúde. Agora sua saúde tem um plano. O que é a ideia do movimento? O que é isso aí? Apoio.